olá amigos youtube olha vou botar as garrafinhas pet já atrás e vamos ver a temperatura que está 25.2 hoje difícil de enxergar esse 2 a gente 22 25.1 botar na frente já já eu eu coisa eu vou até essas garrafinhas atrás aí não tá fácil aqui por causa do fio do fio do negócio deixa eu ver onde é que eu vou passar esse fio aqui vou colocar entre as garrafinhas aqui então ver o que vai dar é uma tentativa de ar condicionado caseiro de novo gente eu não costumo ter bons resultados nas minhas tentativas não mas vale a pena tentar vamos ver o que vai dar é baixou 0.1 graus só por enquanto esse termômetro tem muito delay viu gente ele demora bastante para marcar a temperatura tem esse problema também bom como vocês viram é um é simples a três garrafinhas de meio litro de água congeladas colocando atrás um dois dedos assim de distância deixa eu ver um dedo acho que é melhor a gente e daí teoricamente ele vai puxar o ar gelado pelas garrafinhas vai sair aqui agora é saber se vai funcionar né resta saber se vai funcionar sai muito pouquinho ar muito pouquinho vento desse aquecedor né eu fazia isso com circulador de ar mas com garrafas é garrafas maiores de dois litros e tal né mas vamos ver de repente de repente dá algum resultado legal aí mas precisa ter mais ar mesmo e puxa muito pouco ar acho que esse que é o problema puxar muito pouco ar é não tá não tá indo bem não gente deixa eu ver colocar aqui colocar aqui do lado de repente no meio não sai muito ar causa do motorzinho sei lá é vou esperar mais um pouquinho gente mas se não melhorar essa temperatura aí vou ter que ter que dizer que não deu certo será que se encostar opa será que se encostar a garrafinha daí vai sei lá deixa eu ver não tá tendo resultado esperado realmente não vou ver encostei a garrafinha agora não tá indo não gente já passou vários vários minutos aí e nada né tá 24 agora será vamos esperar talvez colocando as garrafinhas na frente vá melhor mas sempre tem o mais né daí ela se derreta muito rápido então é uma complicação vamos esperar gente vou deixar mais uns minutinhos aí vamos ver qualquer coisinha que abaixe já é legal né ainda mais que é coisinha simples aí caseiro é eu vou mostrar os projetinhos que eu já fiz há muito tempo atrás eu acho que não vai melhorar muito mais do que isso não vamos ver já já eu qualquer coisa vou trocar e botar as garrafinhas na frente aí pra ver na frente é capaz que vá bem é tá baixou mais um pouquinho legal então vamos lá gente esse projetinho nada mais nada menos do que um circulador de ar puxando o ar da janela ventilador não dá muito certo que ele acaba puxando muito dos lados também não sei que estiver bem para fora pois é amigos voltei travou a câmera da lente deu problema no foco aqui então vamos lá como eu ia dizendo ele puxa o ar frio de fora só de noite tá fazer isso de dia com calorzão ele vai puxar calor para dentro da sua casa não funciona então fiz esse projetinho esse outro aqui com acho que foi radiador de geladeira mesmo água gelada circulando o problema é que colocava acho que quatro garrafas pet grande aqui não lembro mas não dava certo a garrafa simplesmente acabava rápido dava certo mas acaba rápido acho que meia hora adeus as quatro garrafas já tá tudo virou já esquentava já né água muita velocidade aí a bombinha de aquário tudo né esse projeto foi um dos mais caros porque o cobre estava muito caro na época não sei como tá hoje né mas foi mesmo problema a água derretia muito rápido o gelo das garrafas pet e daí esse daqui não funcionou muito bem ele acabava gelando mas saia muito pouco ar né então daí pus do outro lado aqui né esse daqui usei água gelada ficou abafado tá escrito abafado virou uma sauna o quarto virou simplesmente uma sauna bom gente aí abaixou um grauzinho tá bom um grauzinho é melhor do que nada né o problema gente ó a água tava as garrafas tão tão congeladas que congelou minha mão para não pegar ela quase tá o problema todo é quanto tempo dura esse gelo gente ó já tá derretendo não sei se está vendo a bolha está derretendo porque tá lá perto do o motorzinho acaba gerando calor e tal tem vários fatores aí e aqueles projetos que o pessoal pega caixa de isopor bota ventilador ventilador passa qualquer gente empurrando nas garrafas aí o pessoal diz que dura 12 horas 24 horas gente eu não consigo acreditar nisso tá é eu não consigo acreditar sinto muito eu não tenho a possibilidade de fazer ainda tá esses isopores aí é super caro aqui no meu bairro vocês não tem noção então não dá para mim fazer essa experiência com isopor grande monte de garrafas pet se eu tenho a possibilidade de comprar a garrafa pet eu não tenho como mais pedir freezer emprestado porque precisa de um freezer para você botar monte de garrafas pet lá para fazer a experiência a minha geladeira cabe essas míseras caixinhas míseras garrafinhas de água aí e olha lá então não tem como fazer essa experiência aí né é bom gente um grau só tá é muito pouco eu acho tá melhor do que nada mas eu acho muito pouco é sai muito bem pouco ventinho também nesse é só uma experiência né gente é só uma experiência eu vou botar agora as garrafas na frente só para ver no que vai dar vamos ver bom pode até ser que daqui um tempo ele abaixe mais meio grauzinho assim olha sai até geladinho o ar aqui gente mas é muito ineficiente talvez esteja indo a ar puxando daqui do lado não sei bom vamos lá vamos ver o que vai dar é botar gelinho na frente é só experiência tá gente não é uma coisa assim que você diga ó vou fazer o ar condicionado caseiro dá tudo certo como eu disse gente eu sou muito como eu já disse em outros vídeos eu sou muito cético com essa coisa de ar condicionado caseiro eu só acredito vendo pra mim o único que tem ciência por trás realmente para funcionar direitinho mesmo é com a pastilha peutier tá esse pra mim realmente é aqui nós temos um problema ó o ar até sai um pouquinho aqui nos entremeinhos aqui tá mas muito pouquinho mas vamos ver de repente de repente o segredo tá aí deixa eu ver se dá para vocês verem o termômetrozinho aí vamos lá pela lógica vai esfriar bem mas chega menos vento mas tá chegando gelado o vento tá isso realmente mas é aquilo né vai não vai durar nada essas garrafas nada porque tá vento tá indo para frente não dá para não tá puxando daí acaba puxando um pouco de menos velocidade né olha a umidade tá aumentando para caramba vai por enquanto deixa eu botar na saída opa olha lá deixa eu botar na saída de vento aqui para ver a umidade aumentou ou achou agora eu tô agora eu tô sem saber o que pensar em vamos ver o que vai dar isso daí é difícil saber olha olha já subindo bolinha não deu para vocês verem já tá subindo as bolinhas já das garrafinhas que já tá derretendo tudo o grande negócio que eu penso é esse é os projetos são muito importantes que podem gerar invenções futuras aí muito importantes ou mesmo pode gerar uma invenção boa na hora eu tenho esperança de algum dia ver isso acontecer até o momento que eu vi que realmente para mim funciona como eu disse a pastilha peltier mas são muitas pastilhas peltier muitos coolers muitos dissipadores você tem que fazer uma adaptação na sua janela e o mais importante quanto custará isso quanto custará de energia para fazer todo esse projeto não sei será que realmente eficiência pela lógica tem que ser mas como ficará um barulho de 10 coolers 15 coolers na sua orelha será que dá para aguentar eles vão ter que estar a todas porque a pastilha peltier já ferve na parte traseira dela e se se queima se não tiver uma uma dissipação enorme então sei lá né gente olha tá diminuindo a 23.4 já é legal acho que vai continuar diminuindo agora a umidade está dizendo oi olá estou aqui estou muito malvada que é acima de 70 por cento já prejudica e muito a saúde inclusive aparelhos eletrônicos então é uma complicação é vamos ver dá mais um tempinho aí para ver o que vai acontecer é é só uma experiência tá gente eu não falo para você faça isso acho que não dá para dizer isso não o negócio do isopor que o pessoal como disse pega o isopor e vai e coloca e coloca cooler e não sei o que garrafas é é eu acho que assim você já tem o freezer você já está pagando a conta né abrir uma ou duas vezes vai alterar a conta vai vai vir mais mas você já está pagando mesmo aí tudo bem talvez valha a pena né agora a gente que não tem freezer fica complicado onde que a gente vai botar as garrafas pets de dois litros né para a tudo bem talvez dê para fazer com um potinho de sorvete o gelo mas e aí não cabe nada na geladeira a geladeira padrão do brasileiro é igual a minha é a menor que existe a venda do mercado que eu saiba não cabe nada eu não sei se tem 40 litros o freezer como é que é tem até um vídeo falando dela que eu acabei esquecendo mas o nosso freezer não cabe nada nada então não tem condições de falar vou armazenar um monte de garrafa para fazer isso e tal mas né sei lá né o pessoal disse que está fazendo que está uma maravilha e tal mas também não falando onde é que eles estão conseguindo tanta garrafa pet congelada pelo menos nos vídeos que eu vi ninguém falou a coloca seis garrafas pets coloca doze garrafas pets congeladas e tal aonde e aonde você arrumou espaço para tanta garrafa pet e onde você arrumou o freezer eu acho assim gente você tem dinheiro para comprar um freezer você tem dinheiro para botar o ar condicionado que é muito mais eficiente né gente então sei lá não sei não ah mas aí eu só vou poder ficar com quatro horas o ar condicionado ligado porque a conta vem muito alta ok quanto tempo você acha que vai durar as garrafas lá com o ventilador soprando vento quente nelas ah fala sério gente eu não consigo acreditar mesmo que fica doze horas as garrafas lá sem o gelo fica permanente lá no milagre numa mágica eu não acredito posso estar errado posso estar errado mas eu não consigo acreditar e acredito que a ciência esteja comigo não tem como isso acontecer né é o vento quente ó aqui gente ó olha esse quanto tempo a gente tá aqui ó minutos olha isso ó pingando tudo ó tá soltinho já ó ó aqui tudo água tá quer dizer uns foi quanto aí embora dessa já derreteu uns 30% aqui até mais então por maior que seja a a garrafa pet ela vai derreter ainda mais vai precisar de vento para o negócio ficar eficiente tá pegando o ar quente de fora passando na garrafa isso vai derreter vai falar mas ainda tá um pouquinho geladinho depois que derreteu sim mas daí perdeu completamente a eficiência completamente e muitas vezes só tá saindo ventinho normal e você acha que o vento tá gelado então também tem isso mas é aquilo ok vamos supor que realmente durou doze horas e e aí aí doze horas no outro dia como é que faz com as garrafas é né complicado será que vai ser tão eficiente assim doze horas vai congelar tudo e tal não sei é uma coisa de se pensar agora se funcionar como disse você tem o freezer à vontade tal tudo bem de repente vale a pena mesmo né sei lá é isso daqui gente é só uma experiência tá não faça não 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 vale a pena não mas dá um dá um refresquinho tá tô sentindo um ventinho geladinho aqui é mas só tem que ter que tampar tudo né pessoal coloca duas só assim atrás do ventilador eu fiz o teste não gostei do resultado tá não não achei eficiente não mas né qualquer coisa ajuda qualquer coisa vale né bom gente olha caiu eu acho que não vai passar disso se eu encostar lá também ele vai ficar vai pegar o negócio da da porque tá gelado por isso que eu deixei um pouquinho afastado né gente senão não vale também né olha a umidade tá que tá gritando olha isso daqui a pouco vai chegar noventa por cento aí né então é isso as garrafinhas colocando atrás do aquecedor não foram eficientes na frente foram mais eficientes circulador de ar geralmente ele puxa com bem mais força daí acaba sendo mais eficiente atrás agora esse daqui acredito que é um dos que tem a menor circulação de ar dos aquecedores do mercado então é capaz que se você tiver outro for fazer uma experiência dê certo muito cuidado com pano pano eletricidade pano úmido e eletricidade não se misturam o choque é fatal então na não pegue nada que esteja molhado nada desliga da tomada com a mão seca daí sim você tira as garrafinhas direitinho tá mas então é isso aí amigos é só uma experiência mesmo acho que tá dando para ver aí não 29 22.9 graus se paga o preço aí da umidade ficar muito alto interferir muito na umidade mas realmente funcionou não se pode negar que realmente funcionou né ele ficou realmente com a temperatura deu uma queda a pessoa fala pô mas dois graus não é nada é sim gente dá uma diferença danada se sente assim uma uma refrescada assim viu a o ventilador ventilador ele solta dois três graus a mais qualquer ventilador aí porque o motor gera calor e até mais tá aí você falar o ventilador é melhor não é não é justamente porque ele gera calor e aqui está diminuindo o problema é eficiência porque não não você sente uma brisinha muito muito fininha que você vai acabar suando então tem que ter bem mais vento né por isso que aquelas caixas de isopor provavelmente dão certo desde que tenha bastante vento mas como eu disse o grande problema é quanto tempo irá durar já que para ter mais vento está tendo que deslocar muito ar quente em contato com as garrafas e daí vai fazer elas derreter mais rápido né essa é minha opinião eu não sou especialista eu não sou técnico nas experiências que eu fiz foi o que aconteceu né mas eu tenho esperança de alguém inventar alguma coisa bem legal aí e que seja barata né gente barata e que não gaste energia né e tem uns negócios aí que usa não sei o que e usa uns negócios químicos não sei o que mas um negócio custa dois mil reais e tal e você tem que ficar grudado no negócio para sentir o ventinho ah não sei não gente eu não consigo acreditar que seja eficiente não tem que ter uma ventilação boa porque senão vem um ventinho muito localizado você fica com as costas suando daí o ventilador acaba sendo mais eficiente mesmo com seus dois graus acima aí da temperatura normal ou mais né já que tá um vento todo você acaba não suando e fazendo ventos muito localizados acaba suando mesmo com ventinho gelado digo gente repito não coloque o vento gelado direto em você que isso pode prejudicar a sua saúde então muito cuidado muito cuidado com o uso muito bom senso aí né afinal você tá quente você botar um vento gelado pode dar um choque térmico aí prejudicar a sua saúde mas então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado de edu telescópios em receber notificações deste canal para receber novos vídeos se você gostou do vídeo compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais nós o 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 A CIDADE NO BRASIL